Olá pessoal, vim mostrar essa abertura de caixa, quase que eu já tirei da caixa, do boticário do ciclo 3 que vieram a nota fiscal com os boletos, a revista do ciclo 4, com o Malbec X que vieram sacolas, o fundinho das sacolas e já faz muito tempo que esse milagre não acontecia, de vir amostras depois de sabe Deus quantos ciclos, veio amostras do Lily vou começar mostrando para vocês os encontros de cliente teve um florata Red Blossom, não sei se é assim que se fala, no inglês é horrível um splash de Duda e Leite um colônia do Dr. Botica poção do coração um refil de beijinho é que foi que eu aproveitei para a pronta entrega do adorante, rolo do rosa e algodão pedi dois um do Malbec tradicional eu pedi dois merengue mousse desse do Egeo Doce que eu não tinha estou pensando seriamente em tirar um para mim que eu abri e senti o cheiro e fiquei assim, apaixonada o outro eu provavelmente vou montar a kit com o perfume com o perfume do Egeo Doce eu pedi esse aqui também na ideia de sentir o cheiro que é o lançamento e montar a kit com ele de brinde vieram um splash do Glamour Secrets quase não sai, enfim não vou tentar falar porque quando você já vira não vão sair um Alkingel do Cuide-se Bem Nuvem e essas amostras as pessoas também vieram de brinde que já vinha assim, não sei quantos ciclos não vinha e foi isso pessoal esse é o pedido do meu pedido do Boticário do ciclo 4 do ciclo 3 não sei se eu vou passar o pedido no ciclo 4 não sei e no mais é isso pessoal não se esqueça de inscrever no canal ativar o sininho deixar o seu like que é muito importante para o crescimento e engajamento do canal e por mais é só pessoal beijos com abraço e até a próxima e até a próxima e até a próxima